Foi chegando, chegou, já entrando, olhando e mudando os meus planos O que é que tá rolando? Ela chegou na voadora e o coração tá de num golpe, foi pra lona Arrancou de mim minhas bebidas e fá, só consigo pensar em serenada Se a Mara se for brega, me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão Meu show agora é só voz e violão debaixo da janela dela Jantar a luz de velas, agora é Momozinha, é Momozão Eu sei que é brega, me chama de Marilha Meidon, sou de Falcão Meu show agora é só voz e violão debaixo da janela dela Jantar a luz de velas, agora é Momozinha, é Momozão Eu sei que é brega